As mulheres são todas iguais, mas só o destino é que é diferente Cada uma tem a sua cruz, é um caminho pra seguir em frente Mas todas elas são filhas de Deus, e tem coração igual as outras tem Se elas choram, lembram com saudade, que tiveram lar de esposo e filho E um dia já foram felizes também Se elas vivem pelas madrugadas, fumando e bebendo é pra ganhar o fã Às vezes por falta de amor e carinho, não encontrando um outro caminho A boemia foi a solução Mas o destino é mesmo caprichoso, ele não perdoa a pessoa errada Hoje elas vivem nas mãos dos moênios, fumando e bebendo é pra ganhar o fã Cada uma tem a sua cruz, é um caminho pra seguir em frente Mas todas elas são filhas de Deus, e tem coração igual as outras tem Se elas choram, lembram com saudade, que tiveram lar de esposo e filho E um dia já foram felizes também Se elas vivem pelas madrugadas, fumando e bebendo é pra ganhar o fã Às vezes por falta de amor e carinho, não encontrando um outro caminho A boemia foi a solução Mas o destino é mesmo caprichoso, ele não perdoa a pessoa errada Hoje elas vivem nas mãos dos moênios, fumando e bebendo é pra ganhar o fã A boemia foi a solução Bom dia